E aí rapaziada que se amarra num jogo de terror, aqui quem fala é o Icaro Whatsapp E a gente vai jogar hoje Shrek in the Woods, como vocês estão vendo aí Eu espero que esse jogo não seja tão ruim e tipo difícil, que nem o lado da... Meu Deus, onde é que eu estou? Atrás de você! Meu Deus, o Shrek! Não, o Shrek não vai me matar, o Shrek não vai me... Aí, saí, atário Meu Deus, que barulho horrível Mano, o som de passo é horrível, o que é isso? Olá a todos, como foi o voo? Eu espero que tenha sido ótimo Eu sinto tanta falta de vocês e eu espero ver todo mundo de novo Eu e o burro nos divertimos muito juntos Brincamos de vários jogos, tipo esconde-esconde e outras coisas Eu não sei se vocês todos vão ver esse papel, essa nota, porque eu não posso enviar Mas eu ainda acho... eu ainda me sinto bem escrevendo Eu sinto falta do meu pai, mas eu não posso ficar, tipo, apenas pensando em coisas ruins Descanse em paz Pai, Shrek Shrek tem pai, mano? Nunca falou do pai do Shrek? Eu não estou com sede Ai, caralho Tem uma barrigada aqui, será? O negócio fechou comigo, mano? Que medo Tem algum mapa, será? Outra nota Olá, ei, Shrek Eu tenho algumas notícias pra compartilhar Você é mãe, avô e avó Ah não, traduzi errado, mas... Ei, Shrek, eu tenho notícias tristes pra te contar A sua mãe, o seu avô, a sua avó e a sua esposa Acabaram falecendo durante uma queda do avião Que eles estavam indo Eu sinto muito por você e eu espero que você se sinta bem em breve Polícia Vixe Maria, véi E pra cá, tem o que? Mano, esse mapa é grande, véi Tem uma placa aqui My Log Place O mapa é My Log Place Ai, meu Deus do céu O Swank Vou passar aqui a... A chuva aqui Ah, vou dar uma dormidinha Não, estou de boa Não faço ideia do que está acontecendo Eita, porra Que isso, velho? Que merda é essa? Por que você está me seguindo? Peguei a lanterna Ai, caralho Eu não... Ah, ele me bateu Me matou, na real Porra, mano Não deu nem tempo de pegar a lanterna Pega a lanterna, pega Peguei Foge, 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 foge Foge, foge, foge Eu não sei pra onde fugir, véi Pra onde eu fujo? Pra na floresta, foda-se Pra onde que eu vou, véi? Acho um lugar pra você se esconder Ah, eu acho que aquelas cabanas Cara, eu acho que eu não vou achar cabana nem a pau Não, não Ai, caralho Preciso de mais energia Não dá pra eu entrar aqui, não, véi Não dá, não dá E ele deve estar vindo Meu Deus, essa música está me deixando nervoso Que merda de mapa é esse, véi? Ó, tem um negócio ali, ó Pera, eu dei uma volta Ai, caralho Onde é que ele estava, véi? Ele estava me seguindo Eu nem vi Que susto da desgraça Caralho, mano Ele é muito rápido Eu não estou entendendo merda nenhuma desse jogo bosta Pra onde que eu vou, cara? Antes que ele venha, antes que ele venha Vou dizer que dê pra subir Não dá, não Bora vazar, bora vazar, bora vazar Foda que eu não sei onde é que ele está, mas Pelo amor de Deus Mais lata, mais lata Essa música da agonia, véi Ah, véi Eu não aguento mais, mano Não tem como achar as coisas Ah, que ódio Sai fora, cara Pega Pegou Não tem latinha aqui Can't find Ache um lugar pra se esconder Cara, eu simplesmente acho que não tem Um lugar pra se esconder Não tem Ah, era o burro ali Agora que eu vi Ela não faz o menor sentido Essa Essa bosta Olha, eu já vim pro mesmo canto, mano Ah, mano Eu desisto Tá rapaziada Assim, né Infelizmente Aquele jogo era uma merda Meu Deus do céu Mas enfim, mano Aquele jogo era uma bosta E eu vou jogar esse outro jogo aqui Que eu achei no canal do MarkPly Swamp sim Não sei o que quer dizer isso Sei que Swamp é pântano Ó, Shrek is love Shrek is life Shrek e É amor Shrek é vida Mano, pelo que eu vi assim É, eu tenho que meio que Eu tenho que achar Posso andar na água? Não, não posso andar na água Eu morri Que legal Nunca mais eu vou me jogar na água, véi Tá Mano Pelo que eu entendi Eu tenho que pegar tipo Umas cebolas Se eu não me engano Não é que o boneco anda muito Anda muito lento, mano Mas o bom É que é meio rápido, sabe? Meio rapidão Ó, tipo Tá Achei um Que merda de voz é essa, véi? Mano, que porra é essa, véi? Eu não tô entendendo nada O que tá escrito aqui? Barreira de punimento do Shrek? Mano, eu vou Ai, caralho Esses barulhos Será que é só passar por cima? Yes Eu não tô entendendo nada, véi Tem como eu entrar aqui Não vou entrar aqui nem a pau Tá em chamas a porra da casa Tem que procurar essas luzinhas, mano Meu Deus Tem uma fumaça ali É névoa isso? Achar tipo um anzo Ah, aqui ó Outro ovo Nossa, no meio da floresta Ai, caralho Eita porra Mano Ainda bem que ele é lento pra caralho Eu não tô achando mais ovo, mano São oito ovos Na verdade eu nem sei que desgraça é aquilo ali Ó, esse jogo aqui pelo menos é bem melhor que o outro, mano O outro não dava pra ver nada E as árvores eram muito perto de uma da outra Eu acho que eu tô no limite do mapa Ó o outro ali, ó Caralho, filho da puta Caralho, mano Tá, peguei metade Peguei metade Peguei metade Tem outro aqui, aparentemente Não, não tem não, viu? Tô sentindo que ele tá vindo Mano, eu não quero levar outro susto desse, velho Vou até deixar meu fone assim de lado Que é muito alto, velho Outro ali Caralho, que barulho é esse, velho Só dois Só falta dois Eu tô muito perdido, mano Cês não tem noção Caralho, ele tá muito rápido Sai fora, Shrek Mano, eu acho que ele vai me alcançar, sim Essa música vai dar copyright, velho Cala a boca, Shrek Vamos jogar ele no fogo Ei, não Caralho, ele tá muito perto Eu não vou conseguir dar aula nele Se eu tiver que... Ah, velho Mano, eu juro que se eu morrer Eu não vou jogar nem a pó, não Aí tá longe, né, vagabundo? Agora esses ovos, mano Cadê? Será que não tinha um lá em cima, não, hein? Tô achando que tinha aqui em cima, mano E eu não vi Vou ser rápido, vou ser rápido Dá a volta aqui, hein Perrou Perrou Pegou Pegou Pegou, 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 pegou Mano, eu não sei onde tem mais Caralho, sai fora, velho Mano, tá dando muita agonia com esses sons Tô achando que vai ter pra aquele lado ali, hein, velho Vai, 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 vai Vou pra essa casa aqui de novo Esse é meu ponto de referência Por favor, jogo Porque ele tá longe Mano, eu tô achando que vai ter um aqui, velho O burro Morri Ai, porra, morri Que merda Ah, não, mano Ai, velho Vamos lá de novo, né Nessa desgraça Tá, eu vou tentar explorar Esse Esse canto aqui, mano Vai que tem Eu acho que no começo ele nem chega muito perto Mas eu acho que não vai ter não, mano Acho que não Ah, não, mano É aqui mesmo, é aqui mesmo Deve ter algum por aqui, velho No cantinho Que eu não peguei Eu vacilo Ali é outra ponte? Não, não é possível Tá, eu entendi que na casa não tem, né Também Ah, que limite Que limite, não tem Eu andei até aqui pra nada Realmente não tem, velho Ai, que merda, velho De susto do caralho Outro, 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 outro O pior, mano É que eu não tenho um senso de direção mesmo Mano, eu não lembro Onde que eu tinha achado os outros Isso que é foda Mas eu entendi que esses primeiros aí É do pertinho, né Opa, acho que é um ovo ali Pior que eu morri por besteira, né Também Ele não ia me matar Eu já vi nessa casa? Olha, tem um aqui Ah, nem a pau que tinha dentro desse negócio Cinco Falta três, velho Eu lembro que tinha uma parte que parecia água Mas não era É aqui mesmo Tinha um por aqui, velho Tinha um aqui por aqui por perto Eu lembro disso Mano, esse parque naquela casa tem então, viu Eu acho que tem naquela casa Tentar ir rapidão Ó, vamos ali Mano, eu acho que nessa casa deve ter, velho Deve estar, tipo, em cima de alguma coisa Eu tenho que olhar muito rápido Ai, caralho Não, só vazo Não tá, não tem, não tem Olha o vagabundo É porque eu acho que ele ficou mais rápido Mano, cadê os outros? Ah, vamos ali Como que eu não vi esse? Ele vai ficar mais rápido ainda Só mais um Eita, porra Errou Errou Mano, eu vou tentar, sei lá, voltar Mano, aqui era pra ter alguma coisa, velho Ali, o último Ali Ali Ah, mano, eles vão aparecendo Isso Pega Pega aí Yes Yes Até que enfim Nossa, mano, ainda bem que eu voltei O Swank Não, ele me beijou Não, ele me matou É sério que, mano Que merda de jogo Ó Bosta de jogo horrível Mas é isso, mano Esse foi Swank Sim Espero que vocês tenham gostado Do Swank Slambando aí, ó Foi muito incrível Essa experiência É isso, rapaziada Valeu, tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti